Ai doutor, mas eu tenho ciclos irregulares de mais de 40 anos. Preciso consultar um especialista? Com certeza. Ai, mas é melhor ir no ginecologista. Meninas, eu sugiro que se você tem mais de 40 anos e tem ciclos irregulares, consulte o especialista, porque o ginecologista, ele pode talvez dar um tipo de tratamento que ele daria para uma mulher comum, para uma mulher que tem 35, 33, 36 anos. E esses tratamentos, às vezes, é, toma uma cartela, duas ou três de anticoncepcional e depois vemos como que está teu ciclo. A tudo isto, passaram seis meses, você perdeu 5 a 10% de chances de conseguir um embrião normal que te dê um bebê. Então, meninas, depois dos 40, temos alterações no ciclo menstrual, vamos direto no especialista e que ele nos diga, olha, essa é a situação. Essa alteração, e por exemplo, eu estive com uma menina que ela tem 33 anos, está grávida, fez umas três fives, passaram ela para ovo doação, mas ela falou, não, não vou ao ovo doação, viu algum dos nossos vídeos aqui e ela falou, eu vou procurar uma ajuda. Fizemos dois ciclos de capa. Ela não tinha mais esperanças, transferimos primeiro o embrião, não engravidou, como melhor. O segundo, que era um embriãozinho que não era tão bonito. Ela está grávida, está lindo, está com oito semanas já, oito semanas e cinco dias, o embriãozinho se mexia, uma coisa linda. Ela não tinha expectativa nenhuma, mas ela estava com baixíssima reserva ovariana, mas ela tinha 32 anos. Então, baixa reserva ovariana, por mais que tenhamos pouquíssimo, nós temos que saber que existem possibilidades, sim. Então, dependendo das alterações, é que nós vamos escolher, vamos tentar ou não, está tudo certo, tentamos, não está tudo certo, sim. Qual seria o melhor tratamento? Não vamos perder tempo.